Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje estou com o Doutor K, mais conhecido como o Doutor K, trouxe essa personalidade aqui das informações, uma enciclopédia que tem na cabeça dele aí, de conhecimento, então gostaria que você se apresentasse um pouco aí para a gente, para a gente falar sobre um assunto que vocês me pedem 24 horas por dia aqui no canal, que ia falar sobre hernia de disco, bacana, o Mário, aqui resumindo a história, conheço ele aqui há 6 a 7 anos, quando ele veio me convidar a esse projeto, entre outros, eu achei super bacana, então ele falou assim, será que você não tem uma coisa objetiva, alternativa, eu falei, claro que tem, pois o trabalho que o Mário vem realizando, ajudando várias pessoas, onde ele tem um projeto até de trazer, fazer esse acompanhamento, faz todo sentido, né? E esse jeito do Mário, que sempre foi essa figuraça, sem ser condescendente, sou apaixonado, quando ele veio tomar esse café comigo, falou, Carlão, vamos falar sobre esse assunto, né? Fala sobre esse assunto, sobre farmacologia de uma palavra mais simples, não complexa, né? Mais singular. Eu acho que faz todo sentido para vocês, vamos trazer aqui informações que tem resultados, que você consiga fazer a si próprio, né? Aqui já dizendo, Mário, que sempre o Mário fala, o médico sempre tem que ser consultado, mas sabemos que hoje tem aí muita coisa alternativa que vem dando resultados, o seu exemplo é os seus alunos que aí estão, né, Mário? Exatamente, até mesmo que o pessoal me fazem tantas perguntas, eu falei, caramba, e chega a um certo momento que eu falei, caramba, tá saindo da minha alçada, né? Tá saindo além do meu, da parte da educação física, da quiropraxia, onde eu sou quiropada também, e eu falei, cara, vou jogar para um profissional que entende, é anos luz lá, né? Não, era eu aqui, mas os resultados são competência deles, né? E a gente vai fazer aí umas questões de alguns encontros, né, Mário? A gente vai mostrar esses resultados, que eu acredito que é assim, não sei se eu estou errando no santo, porque acho que é santo Antônio para pagar para ver, santo Antônio, é um negócio assim. Eu não vou entender, não. Eu sei que tem um ditado, uma metáfora que é assim. Então, assim, o Mário mostrou uma quantidade de resultados sobre essa patologia, onde hoje você encontra, é lógico, né, tem as medicações, as terapias, né, acompanhamento médico, ressonância, para verificar isso, mas também tem jancelado cientificamente, as coisas que eu vou trazer aqui para você, Mário, não é coisa a esmo, né, são coisas assim, comprovadas cientificamente, tá? Já reforçamos que o médico sempre tem que ser consultado, mas os resultados disso, o Mário tem aí, com uma quantidade de alunos tremenda, onde transformou a vida, transformou o quê? Você tem uma vida mais saudável, sem dor, e você acaba fazendo uma bola de neve, porque você transpõe o quê? Você faz, tem o resultado, a mente, a gente sabe como ela é, né, ela é sabotadora ou não. Então, o Mário tem alunos que transpôs esse resultado, né, estavam com dor, não estavam conseguindo fazer nada, e o Mário me mostrou ali uma série de pessoas que falaram, não, vamos fazer, né, esse bate-papo, falar um pouco mais desse assunto, falei, pô, super positivo, tamo dentro. Então, bora lá, Mário, bora às perguntas. Vamos que vamos. Então, desejo aí que vocês vejam esse vídeo até o final, que é muito importante pra nós. O Mário tá sempre respondendo, outras perguntas também são sempre bem-vindas, isso alimenta o canal. Uma coisa que eu acho muito importante, querida, eu acho que vocês conseguem ver pelo sorriso, né, a gente vê esse negócio de calibrar, de verificar as pessoas. Hoje o mundo como tá, né, capitalista, o bem ainda prevalece. Quando ele chamou que ele quis, falou, Carlão, eu quero ajudar as pessoas, eu tenho essas pessoas aqui, né, do Brasil inteiro, com dor, e eu consegui, Carlos, fazer isso, olha, sem demagogia. É que eu, depois daqui até arrepia, Mário, porque assim, o legal é que a sua felicidade que eu vejo, seu pagamento, é quando você tem o retorno, né, dessas pessoas que você vê, né, que tem. Porque se não me falha, você teve essa patologia também, né, Mário? Sim, sim, pra quem me conhece aqui no canal, sabe que eu tenho duas L4 e L5, e quando eu tive isso há 13 anos atrás, já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava com isso. Então foi muito mais fácil eu acabar saindo da fase aguda, né, e principalmente ajudar as pessoas onde tem essa minha metodologia, com atividade física, né, com trabalho de mobilidade, fortalecimento, e preparar essas pessoas para que ela possa fazer, ter vida normal, né. No momento que você que tá ali morrendo de dores, ali tá há muito tempo com dores, você acaba, é como eu falo nas lives, né, nós nos sentimos uns inválidos, né, porque você tá ali, não consegue nem andar direito, então passa muita coisa pela cabeça. E muitas pessoas me perguntam até hoje coisas que não estavam em alçada como profissional, mas por isso que eu chamei aqui o Dr. K, pra responder pra vocês. Faremos uma live em breve, tá, onde vocês vão participar pessoalmente ali, vocês vão fazer a pergunta que vocês quiserem para que a gente tá, seja ali respondendo, né. Então esse vídeo é um vídeo mais de apresentação, tá, porque eu vou trazer ele aqui. Gente, vocês terão aí muitas informações, não só da parte da alimentação específica para quem tem essa patologia, sobre vários produtos também, né, que as pessoas falam, caramba, o que que eu posso tomar para parar essa dor, de uma forma natural, né, falar sobre os remédios. Então, eu vou perguntar aqui para ele agora, doutor, você acha que só a parte paliativa, assim, com remédios, remédios não, produtos naturais, resolveria o problema de uma pessoa que tem e sofre dessas dores, né, você acha que, poxa, eu vou evitar o remédio e vou só com a linha natural, né. As pessoas têm aquele receio até, né, não é por nada, mas, ah, não quero tomar remédio, vou tomar só na linha natural. Você acha que é legal isso? Você acha que muitas vezes nós temos que realmente entrar com um remédio quando nós temos aquela fase aguda, né, resolve só o natural, onde que podemos encaixar os dois aí? Legal, uma pergunta ótima essa daí, né, eu pego o gancho em que sentido? É lógico, que nem o Mário falou, medicamento faz todo sentido, é lógico, né, ajuda. Aqui o Mário quer dizer em trabalhos alternativos, onde os próprios médicos já estão fazendo isso, né, e tem muita relevância. Hoje, Marião, só falando assim num bate-papo, se você reparar a parte da sua região, acredite que você come mais pão do que medicamento, mas se você olhar, tem mais farmácia, né, então tem uma farmácia em cima da outra. Não estou falando que não é pra tomar, estou dizendo em que o seu próprio organismo, Mário, ele se incube, né, de algumas patologias, ele mesmo, a gente produz antibiótico natural, anti-inflamatório natural, isso da hernia de disco, né, que a gente vai citar aqui agora, na verdade é uma pressão que faz, onde você sente essa dor. Então esse trabalho que você faz, que tem resultado de fortalecimento, hoje faz todo sentido, né, como a fisioterapia, que o médico vai fazer, a acupuntura, então você vê que sai de uma linha, né. Ô Carlão, e o medicamento, entra? Entra. Entra quando? Acho que tá exacerbado, Marião. Eu acho que tem sim que respeitar, tem que continuar fazendo o tratamento e continuar com o médico, mas o interessante, o que o legal que o Mário me chamou é em que? Essa preocupação em, nós temos várias fases, né, a fase da pessoa que adquire, um exemplo, tem pessoas de 15 anos que já tem, né, de disco, e tem pessoas com 40, 47 anos, o que significa que a gente tem um desgaste natural, líquido sinovial, entre outros, vai desgastando, né, querendo ou não, a gente vai ficando mais velho, nosso metabolismo, entre outros, vão. Então, pegando nesse gancho, o Mário hoje já é comprovado cientificamente, né, e o Mário tem isso por experiência própria, um dos motivos que me trouxe a esse projeto foi que o Mário falou, Carlão, eu tô com esse resultado aqui, as pessoas estão tomando os medicamentos e estão fazendo aqui as minhas atividades físicas, os fortalecimentos, vão falar sobre as vitaminas que lá ajudam, porque essas vitaminas estão presentes nos fármacos. Mas aí você perguntou, Carlão, e aí como que a gente faz? Poxa, gente, é que não tem tempo, então, folhas, frutas, entre outros, peixe que tem zinco, né, vitamina C, vitamina D, tem uma pesquisa muito recente, Mário, vitamina D virou febre, tá todo mundo tomando vitamina D, dizem que é um dos problemas é o café, tomam muito café, não é só o sol, né, porque ele fica quelado no tecido, e a vitamina, Mário, é um cofator de reação, então, querendo ou não, ele ajuda ali na calcificação, ajuda no processo inflamatório, quando é pressionado o disco, né, que a gente sabe ter aquelas quatro fases. Eu combinei com o Mário de a gente não falar um palavreado muito farmacológico, né, que seja mais, né, Mário, que nem você mesmo pratica, porque as pessoas entendam e façam aquilo. A linguagem popular, então, falar assim em termos técnicos, né, para ter mais um bom entendimento para aquelas pessoas que não estudaram, né, eu não sou obrigado a tentar entender o que ele está falando ali. Nós acabamos falando de uma forma mais simples, né, simplificada. Que faz todo sentido. Então, hoje os medicamentos, eles usam um cortisol, né, a grande maioria deles, e olha que interessante, Mário, uma outra parte deles tem a medicação e tem as vitaminas do complexo B, que é B1, B2, B3, assim, vai até B12. O porquê? Todas essas vitaminas ajudam esse ecossistema, né, em fortalecimento, em nutrir, né, em regenerar. Junto com o exercício, junto com a terapia, o resultado é surpreendente, né. Desculpa, atrapalhar, mas hoje teríamos aí uma combinação, tipo, ah, eu quero tomar isso, 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 isso. Tipo, muitas vezes sabemos que um só não tem, não faria algum efeito, mas você teria, assim, tipo, ah, uma combinação, eu vou chutar zinco, magnésio, isso, isso, vai ajudar nessas dores, nessa patologia. Você... Sim, Mário, tem sim, assim, a gente vai pegar algumas fases disto, né, volto a dizer, existe a quarta fase, que é o extravasamento do disco, onde chegam até a falar em cirurgia, né, vamos colocar nas patologias que são mais atuais, que as pessoas sentem mais essa dor, né, onde eu acredito sim que você consiga suprir essas carências de vitamina na dieta comum, que é o que eu queria passar pra você. Sim. Então você imagina um cenário, pessoal, onde o Mário vai passar toda a técnica, que é fundamental, porque você cuidar do seu corpo, de sua própria morada, é o primeiro lugar. Uma coisa que eu venho passando, Mário, como eu te falei, né, eu trabalho em vários lugares, trabalho numa clínica psiquiatra, tenho farmácia, numa área, quer dizer, eu trabalho bastante, que nem eu tava falando com o Mário, então o que que eu faço, né, tô com 47 anos, né, Mário? Então pra me cuidar, o que que eu faço? Eu conheço os fármacos, eu uso em mim mesmo, né, então eu dou um jeitinho ali, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui, 47 anos, eu não sabia, eu achei que tinha uns 30, né. Tô beirando aos 50, né, então é assim, eu até gosto de escutar isso, mas entretanto, eu não fico usando toda hora coisa de cosmeto, então eu sei as vitaminas que tomam, a dieta, né, coisa que a gente vai falar futuramente, vou procurar o Mário se a gente pode ter uma discussão sobre isso. Voltando ao assunto, isso que a gente vai passar sobre esse complexo vitamínico, junto com o seu exercício, faz todo sentido. O Mário, eu acredito muito que ele quis juntar isso, porque ele viu os resultados, né, apesar dele já ter o conhecimento, o que o Mário quer é danado, ele quer mais conhecimento, porque ele já tem, já trabalha, já tem resultado. Eu propus a ele, Mário, depois a gente trazer as pessoas que eu achei tão bacana, quando eu vi relatos ali emocionados de pessoas que não estavam mais saindo da cadeira, que estavam desmotivados, que estavam desacreditados, onde o Mário, com os exercícios próprios, porque ele é um profissional, tá, estamos falando aqui de profissional, ele falou de mim aqui, mas ele é um puta profissional, com uma paciência tremenda, um conhecimento. Quando ele me chamou pra essa proposta, eu falei, Mário, eu tô dentro, lá é o que eu tenho pra fazer, porque fazer o bem ao próximo, acredito que faz todo sentido. Eu acho que quando você ajuda alguém, a lei do universo, ela conspira ao favor. Então, Mário, esse convite, eu super te agradeço, assim, vendo aí o que você fez de resultado, parabéns, né? Eu sei da sua correria, eu sei que pra você também não é fácil, uma série de coisas que você faz, e mostrando aquela lista enorme que você tem. E eu vejo como você ficou motivado ali, falou, Carlos, olha essa pessoa aqui agradecendo. Teve uma do Nordeste, você me comentou, que estava já... Fase deplorável, né? Muitos alunos meus aí estão em situações críticas mesmo, né? Aquela situação que tem vezes que eu falo, caramba, eu tenho que viajar pra Bahia, pro Piauí, pro Sul, pra... Então, mas, ao mesmo tempo, online, já estou resolvendo isso, tá? Então, nas informações passando ali, numa assessoria, as pessoas estão se recuperando. Gente, imagina se estivesse lá pessoalmente, mas o online já ajuda muito. No momento em que eu convidei o doutor K aqui pra... 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 pra tá falando com vocês, é para, justamente, fazer vídeos específicos pra ajudar todos vocês. Então, acabamos de dar uma informação que muitos de vocês me pedem. Professor, eu não quero tomar remédio, nem... Passa uma combinação, qual a melhor combinação de produtos naturais. Remédios também, eu sempre falo pra vocês aqui, na hora de tomar remédio, gente, que o médico passou o remédio, não podemos ignorar. Nós estamos falando aqui de produtos naturais, temos que saber aí a importância dos remédios também, no momento em que o médico te passa. Lógico, você não vai ficar pro resto da sua vida tomando remédio, tá? Mas temos que ter ali, né? Sim, sim. E é o que nós faremos aqui. Vários vídeos teremos aí. E vocês, desde já, já colocam aqui embaixo qual a pergunta que vocês... Vocês estão loucos aí pra fazerem perguntas, né? Eu vou fazer uma... um podcast aqui, ao vivo. Olha que honra. Não, não, já tô falando. Olha que honra. Olha que honra. Primeiro eu tenho que convidarem, mas eu tô... Já tô afirmando aqui que ele vai dar, sim. Mas deixa aqui a sua pergunta, desde já, para que vocês... Para que a gente já possa estar respondendo. E como vai ser ao vivo? Caramba, eu fiz uma pergunta, mas eu quero fazer mais uma. Então vocês terão aí acesso a esse profissional aqui, super importante aqui no canal, que vocês vão estar sendo beneficiados aí. Fechou, tá? Isso me faz todo sentido, como o trabalho com o Fumaça falei pra vocês. Eu já vinha fazendo esse trabalho já com as pessoas que vão no balcão, né? Então por que não um exercício? Por que não uma fisioterapia? Quando o Mário falou que tava fazendo isso e dando resultado, eu falei, poxa, eu tô dentro. Então aqui a gente vai abordar tudo. Tudo que você pode fazer na sua casa, com seus nutrientes. Outros produtos que ajudam, que são secundários a isso, a gente vai explicar pra vocês. E perguntas também. Estamos aí à disposição, que isso vai nos incentivar também a fazer, tirar as dúvidas. E aquilo que eu pus pro Mário, eu acho legal mostrar pra vocês verem isso e incentivar. E se vocês puderem passar pra outras pessoas, eu agradeço muito que isso aqui é feito de muito bom coração. Sim. Como eu acredito que você me chamou, eu senti essa sinergia. E tô aqui pra fazer isso aí acontecer com informações e ver a vida das pessoas ser transformadas. E é isso aí, pessoal. Eu, mais uma vez, tô convidando esse grande profissional aqui, principalmente pra responder e ajudar todos vocês. Desde qual o melhor remédio, qual a melhor marca de remédio, qual a melhor combinação. Porque eu tenho certeza que ele vai estar aqui pra ajudar. Então muitas pessoas me perguntam, professor, qual o melhor remédio pra energia de disco? Existe? No podcast ele vai responder. Vamos sim. Professor, qual a melhor combinação? A gente vai trazer, vai ser um podcast super rico, gente, de informação pra você que tá aí. E só quem tem energia de disco, costuma dizer, sabe o que é isso. Sabe o que é aquela dor. Eu já estive nesse lugar aí. Na verdade, o que eu sempre falo pros meus pacientes, da quiropraxia, de alunos da educação física, é que uma vez que nós temos a hernia de disco, sempre teremos. Porque tá aqui. Há 13 anos, graças a Deus, não sinto mais dores. Mas tá adormecido aqui. Porém, eu posso voltar a ter aquelas dores. Mas se eu cometer besteiras, que nós que temos a hernia de disco, temos que implantar aqui. Poxa, eu tenho a hernia de disco, tá adormecido ali, mas não vamos acordar ele não, tá? E nós temos que saber o que a gente não pode fazer para que volte à tona todo esse problema. Esse papo vai ser rico, sabe por quê? Eu ia comentar sobre os fatores. Eu tinha não combinado daqui. Aqui é um bate pronto, tá? Realmente tem sim. Lembra que eu falei que ao passar do tempo, algumas patologias vão aparecendo. O metabolismo vai exacerbando, entre outras coisas. Não tem jeito. Vai ficar com mais idade, líquido insuvial. E aquilo que você falou, tem gente que tem e nem sabe. Então, com isso, a gente vai ajudar todo esse ecossistema que você não vai ter, né? A gente vai ajudar a prolongar isso, né? Eu acho que faz muito sentido. Esse nosso encontro tá fechado, mas não falar sobre medicamento, vitamina, entre outros. E bora lá. Bora embora. Bora fazer acontecer. Bora embora. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Doctor. Vou deixar o meu Instagram. sigam a gente no Instagram. Por quê? Porque estaremos falando a data desse vídeo, né? E desse podcast aí, que você vai poder participar também conosco. Certo? A gente vai divulgar lá. E é isso. Então sigam aqui embaixo. E, Doctor, muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like. E se inscreve no canal também, pessoal. Porque tem muita novidade por aí. Vamos lá. Obrigadão, doutor. Eu que agradeço, Mario. Valeu.